Uma das seleções mais legais da história e uma das Copas mais legais da história. Hoje a gente vai contar como a Bulgária foi semifinalista da Copa do Mundo de 1994. Vamos contar desde o começo da trajetória daquela seleção búlgara que tirou a França nas eliminatórias. Depois na Copa do Mundo venceu a Alemanha, venceu a Argentina. Vamos relembrar tudo, comentar daquela seleção, os jogadores, falar de Stoichkov e falar, claro, de Trifon e Ivanov, que é ídolo no Brasil. Tudo isso depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu vou só deixar dois breves recados. O primeiro é sobre o nosso parceiro, o OneFootball. Para quem não conhece, tem o link aí na descrição para você baixar. OneFootball é o aplicativo mais completo para quem é apaixonado por futebol e com ele você pode acompanhar placares ao vivo, classificações, notícias de campeonatos do mundo inteiro. Muita estatística para quem gosta de estatística. Você também pode ver jogos ao vivo e de graça da Bundesliga, por exemplo. Pode ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão depois que eles acabam das séries A e B. Vixe, agora que vai ter jogos amistosos, preparatórios da Copa do Mundo e na Copa do Mundo, essa é a hora de baixar o OneFootball e ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol. Além disso, além de recomendar o OneFootball, eu também quero deixar a dica para quem ainda não tem as nossas novas camisas do Última Divisão. Eu estou com esse modelo preto aqui, também tem o novo modelo amarelo e você pode saber como comprar esses uniformes do Última Divisão. Aí na descrição explica tudo certinho. Além de andar com uma bela camisa por aí, colocar mais uma camisa na sua coleção, você também ajuda muito a gente comprando os nossos uniformes. É isso então, agora sem mais delongas, eu vou contar um pouco da história da Bulgária, como que foi desde o começo essa campanha da Copa de 94. A Bulgária já tinha participado cinco vezes da Copa do Mundo, a última delas em 1986, quando o país tinha feito a sua melhor campanha até então, tinha passado da primeira fase, chegado às oitavas de final, quando foi eliminada pelo México, os anfitriões da Copa de 86. Aí, nas eliminatórias para a Copa de 90, a Bulgária foi muito mal, venceu só uma partida nas eliminatórias inteiras. E aí, para 94, quando começaram as eliminatórias, ninguém esperava que a Bulgária tivesse grandes chances. Caiu num grupo com duas seleções que tinham jogado a Copa de 90, a Áustria e a Suécia, a Suécia também que tinha feito uma boa campanha na Eurocopa de 92, que foi disputada na Suécia, e a Suécia foi semifinalista. Além de Áustria e Suécia, o grupo também tinha a França. A França, que tinha sido terceira colocada da Copa do Mundo de 86, com a geração do Michel Platini, depois disso, ficou fora da Copa de 90, foi eliminada num grupo que passaram, a Escócia e a Iugoslávia, mas ninguém esperava que a França fosse ficar duas Copas do Mundo seguidas de fora. Por isso, nesse grupo das eliminatórias, passavam dois, todo mundo tinha como favoritos. França e aí Suécia, Áustria, a Bulgária, que não era favorita. A França já contava com vários jogadores que seriam campeões da Copa do Mundo de 98, como o Desaili, Dior Kaeff, Lizar Azul, Blanc, além do Deschamps, o Deschamps que é hoje o treinador da seleção francesa, mas as grandes estrelas mesmo daquele time da França eram jogadores que não chegaram até a Copa de 98, o Jean-Pierre Papin do Milan e o Eric Cantona do Manchester United. A França, então, tinha esse grande time, o grupo tinha a França, a Áustria, a Suécia, também Israel e a Finlândia de Jarlit Mannen. Mas quem disputou a vaga mesmo foram Suécia, França e Bulgária. A Suécia foi a líder, tranquila, passou, e aí, Bulgária e França chegaram à última rodada das eliminatórias e um confronto direto que quem ganhasse iria para a Copa do Mundo, o confronto disputado no Parque de Princes em Paris e a França tinha vantagem do empate. Pois bem, o jogo foi muito tenso, a França saiu na frente, fez 1x0 com o Eric Cantona no primeiro tempo, aí o Kostadnov empatou para a Bulgária na sequência e o jogo ficou 1x1, foi até o fim empatado em 1x1, esse empate classificava a França para a Copa do Mundo, mas aí, aos 45 minutos do segundo tempo, de maneira cruel, o Kostadnov, de novo, acertou um chute incrível, assim, da lateral do campo, pegou lá o goleiro Lamar desprevenido, nem tinha o que fazer, o goleiro francês, é um chute muito forte mesmo, e aí, 2x1, Bulgária, em pleno Parque de Princes, em Paris, e a França foi eliminada pela segunda vez consecutiva da Copa do Mundo, um dos maiores traumas da história do futebol francês, tudo bem, foram 8 anos sem ir para a Copa, quando eles voltaram em 98, foram campeões do mundo, jogando em casa, essa história os brasileiros conhecem bem, mas o fato é que em 94, quem passou foi a Bulgária, um dos maiores traumas da história do futebol francês, a Bulgária tirou a França em Paris e foi para a Copa do Mundo de 94. Eu comentei que na Copa de 86, a Bulgária tinha, pela primeira vez, passado da primeira fase, mas tem um detalhe, a Bulgária passou de fase com dois empates, não ganhou nenhum jogo naquela Copa, passou como um dos melhores terceiros colocados, e depois perdeu para o México nas oitavas de final, então a Bulgária não tinha vencido nenhum jogo na Copa do Mundo de 86 e nunca tinha vencido um jogo em qualquer Copa do Mundo, a Bulgária tinha cinco participações em Copas e o retrospecto era de 16 jogos, seis empates e dez derrotas, a Bulgária nunca tinha vencido um jogo, então chegou para a Copa de 94, apesar de ter o Stoichkov, que era um dos maiores craques do mundo na época, a Bulgária só tinha a pretensão de ganhar um joguinho na Copa de 94, já estaria bom demais, até porque o grupo não era tão simples assim, tinha um bicho papão, que era a Argentina do Maradona, Canidia, Batstuta, e aí as outras três forças eram meio equilibradas, tinha a estreante Nigéria, a Bulgária e a também estreante Grécia, a Grécia que era uma grande sensação naquele momento, porque não tinha perdido nenhum jogo nas eliminatórias, tudo bem que a Grécia foi favorecida pelo fato da Iugoslávia ter sido suspensa das eliminatórias, ia cair no grupo da Grécia, mas foi eliminada por causa da guerra, e aí tudo bem, a Grécia não enfrentou a Iugoslávia, que era uma grande força da época, mas atropelou todo mundo nas eliminatórias e chegou então à Copa do Mundo com um credencial para ser zebra, esse era o grupo da Bulgária. E aí, logo na estreia, parecia que a Bulgária tinha uma boa chance de quebrar esse tabu e enfim vencer um jogo em Copas do Mundo porque tinha pela frente a seleção da Nigéria estreante em mundiais fazendo a sua primeira partida da história em uma Copa do Mundo, mas nada disso, na verdade, a Bulgária tomou um baile, levou 3 a 0 da Nigéria, foi assim que estreou tomando uma sova. E aí, no segundo jogo, teve pela frente a Grécia, que também tinha sido humilhada na primeira rodada, tinha perdido de 4 a 0 para a Argentina com o show do Batistuta e Maradona, então na segunda rodada a gente tinha duas seleções que tinham sido humilhadas na primeira rodada da Copa e uma delas poderia se redimir e aí, até que enfim foi a vez da Bulgária no seu 18º jogo numa Copa do Mundo, enfim, a Bulgária venceu pela primeira vez e aí lavou a alma, ganhou de 4 a 0 da Grécia, dois gols do Treskov de pênalti, um gol do Letchkov, um gol do Borminov, 4 a 0 Bulgária na segunda rodada, enfim, ganhou uma partida em Copa do Mundo e essa primeira vitória em Copas do Mundo ainda por cima fez com que a Bulgária chegasse à última rodada da fase de grupos com chances de classificação, mas teria pela frente a Argentina e convenhamos que em condições normais dificilmente a Bulgária venceria esse jogo, mas teve um fator que foi determinante, a Argentina vinha muito bem, tinha vencido com tranquilidade os seus dois primeiros jogos da Copa, mas aí entre o segundo jogo contra a Nigéria e o terceiro jogo contra a Bulgária aconteceu uma coisa que foi trágica para os argentinos, o Diego Maradona foi pego no antidoping, foi suspenso da Copa e isso abalou muito a seleção argentina, perdeu seu grande astro e dessa forma de novo pego no antidoping, a Argentina entrou irreconhecível no jogo contra a Bulgária e levou 2 a 0, a Bulgária se aproveitou, gols do Stoichkov e do Siracov e com essa vitória não só a Bulgária passou para a fase seguinte da Copa como ainda por cima ultrapassou a Argentina, a Nigéria passou em primeiro, a Bulgária em segunda, a Argentina passou como um dos melhores terceiros, depois a Argentina seria eliminada pela Romênia, já a Bulgária não, a Bulgária ainda iria bem longe. E nas oitavas de final a Bulgária teve pela frente o México, a mesma seleção que havia eliminado os búlgaros na Copa do Mundo de 86, também nas oitavas de final, mas dessa vez a Bulgária deu o troco, o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, os dois gols marcados no primeiro tempo, o Stoichkov fez o gol da Bulgária, também vale destacar que as duas seleções tiveram jogadores expulsos no começo do segundo tempo e também vale destacar que essa partida teve duas bizarrices, uma já no, ainda no tempo normal, que quando o mexicano Bernal foi afastar uma bola de cabeça, acabou caindo dentro do gol búlgaro, se enroscou na rede e acabou derrubando uma haste de sustentação que segurava a rede, com isso o jogo teve que ser paralisado por cerca de 10 minutos para que trocassem a baliza, então imagina que ser inusitada trocando lá a baliza do gol no meio de um jogo de Copa do Mundo, essa cena aconteceu nessa partida e a outra bizarrice aconteceu já nos pênaltis, o México era até favorito nos pênaltis porque tinha o goleiro Jorge Campos, bem folclórico, mas também pegador de pênaltis, mas não, a Bulgária venceu por 3x1 e isso porque os mexicanos desperdiçaram as suas três primeiras cobranças, uma bizarrice, três pênaltis, três pênaltis perdidos dos mexicanos, um foi para fora e dois, o goleiro búlgaro Mikhailov pegou, já do lado búlgaro só mesmo o Balakov que desperdiçou sua cobrança e com isso a Bulgária avançou tirando o México nos pênaltis. Nas quartas de final a Bulgária pegou a Alemanha que era a atual campeã da Copa, tinha ganhado o Mundial de 1990 e ainda tinha no time Lothar Matthaus, Klinsmann e não deu outra. A Alemanha abriu o placar no comecinho do segundo tempo o Matthaus fez 1x0 para a Alemanha, depois a Alemanha ainda teve um gol anulado por impedimento, um gol do Moller anulado e aí tudo bem, a Alemanha tinha um jogo sob controle 1x0 só que aí a Bulgária precisou só de 3 minutos para virar essa partida aos 30 e aos 33 minutos do segundo tempo Stoichkov e Lechkov fizeram 2x1 para a Bulgária e a Alemanha não teve perna para correr atrás desse resultado, aliás, muita gente falou que essa zebra aconteceu porque o jogo foi disputado meio dia em Nova York sob um sol forte e que o time alemão já estava envelhecido, não tinha como correr o jogo inteiro, caiu de rendimento e a Bulgária aproveitou para virar 2x1. Enfim, o fato é que a Bulgária fez 2x1, eliminou a atual campeã do mundo e aí o moral da Bulgária foi lá em cima. O grande craque do time, o Stoichkov mostrou que essa moral estava alta nas entrevistas pós-jogo. Ele que se chama Riristo Stoichkov, Riristo é Cristo em búlgaro e aí ele falou, olha, existe um Cristo na terra, desculpa, um Cristo no céu e um Riristo na terra e ele disse que o time da Bulgária tinha que jogar em função dele mesmo porque ele que era o craque do time, nenhuma falsa modéstia e nenhum torcedor búlgaro achou ruim essas declarações do Stoichkov porque afinal ele realmente era um dos craques da Copa até então jogando muito e colocou a Bulgária na semifinal. não precisava de humildade não e na semifinal o adversário era a Itália que vinha repetindo aquele velho filme da Itália em Copas do Mundo começou muito mal quase não passou da primeira fase depois foi passando aos trancos e barrancos sofreu para eliminar a Nigéria sofreu para eliminar a Espanha contra a Bulgária o jogo não foi assim tão difícil para os italianos apesar do placar a Itália jogou bem no primeiro tempo abriu 2 a 0 com dois gols do Badio aí o Stoichkov ainda descontou no final do primeiro tempo só que assim meio que a Itália tinha um jogo sob controle só que fazer o que? tem um lance aí que causa polêmica até hoje no segundo tempo teve uma bola chutada na mão do italiano Costa Curta dentro da área que os búlgaros pediam pênalti pedem pênalti até hoje o árbitro ignorou acabou que foi 2 a 1 para a Itália mesmo a Itália que foi para final da Copa mas na saída de campo o Stoichkov sempre polêmico não não hesitou em reclamar desse lance e falou Deus estava do nosso lado estava tudo dando certo para a Bulgária mas o árbitro era francês dando aquela cutucada a França que ficou de fora da Copa por causa da Bulgária o Stoichkov fez aí uma teoria da conspiração enfim fato é que então a Itália foi para a final e a Bulgária teve que ir para a disputa de terceiro lugar e aí a disputa do terceiro lugar acabou sendo um final melancólico para a campanha da Bulgária o adversário foi a Suécia a mesma Suécia que estava no grupo da Bulgária nas eliminatórias para a Copa mas acabou que o jogo não deu nem para o cheiro a Suécia abriu 4 a 0 já no primeiro tempo com gols das estrelas da Suécia Kenneth Anderson a Suécia a Suécia a Suécia tinha um timaço também um jogo também sob sol forte meio dia e meia em Los Angeles aí a Bulgária que não aguentou 4 a 0 para a Suécia no primeiro tempo no intervalo ainda a Bulgária trocou o goleiro no meio do jogo trocou o goleiro sem contusão sem nada coitado do Mihailov ele defendeu o pênalti na Copa foi super importante acabou chegou a ser capitão acabou foi substituído para evitar uma goleada maior quiseram colocar nas costas dele a culpa mas não acabou que no segundo tempo todo mundo tirou o pé e o jogo terminou 4 a 0 mesmo você vê a Bulgária estreou levando 3 a 0 terminou levando 4 a 0 mas o que importa foi o recheio Suécia foi a terceira colocada a Bulgária ficou em quarto lugar sensacional essa Copa do Mundo nunca será esquecida na Bulgária apesar desse final melhor não comentar 4 a 0 não é bom levar em Copa do Mundo não vamos então relembrar o time base daquela seleção búlgara o goleiro apesar de eu ter chamado de Mihailov em alguns momentos do vídeo o nome dele de verdade era Borislav Mihailov super experiente que já tinha atuado também na Copa de 86 e é até hoje um dos atletas mais convocados da história da seleção búlgara tanto que foi capitão na maior parte da Copa o lateral direito era o Emil Kremen Lev do Levsk Sofya que foi expulso nas oitavas de final contra o México e poderia ter causado problemas se o México não tivesse também um expulso na sequência isso aí salvou a pele do Kremen Lev a zaga também tinha o Petar Robichev na época zagueiro do Hamburgo e que depois seguiu carreira como treinador chegando a treinar a seleção búlgara entre 2016 e 2019 e o outro zagueiro é memorável Trifon Ivanov então atleta do Neusetel Samax da Suíça um pequeno time da Suíça apesar de ser um grande batedor de falta e titular da Bulgária por muito tempo o Ivanov não ficou famoso pela sua carreira dentro de campo mas sim pela sua cara de mal que chamava a atenção de todos que tiravam a sua figurinha no álbum da Copa do Mundo de 94 por isso o Ivanov virou ícone pop no Brasil sendo homenageado no nome de uma grande comunidade do Orkut que se chamava Trifon Ivanov e o descrevia como o jogador mais legal do mundo inclusive essa comunidade foi criada pelo Lucas Silveira o vocalista da banda Fresno isso é muito aleatório que saudades baixo do Orkut lembrando disso então o Trifon Ivanov era um grande ídolo no Brasil ele provavelmente não tinha dimensão disso provavelmente ele morreu sem saber disso infelizmente ele faleceu a vítima de um ataque cardíaco em 2016 na lateral esquerda aquela seleção tinha o Tysanko Tisvetanov do Levsk Sofya que também virou treinador e chegou a ser assistente técnico da seleção e o meio de campo começava com o volante Slatsko Yankov apelidado de Farol por direcionar o time ele jogava na época pelo Levsk Sofya e depois teve boas passagens pelo futebol turco o meio também tinha o Daniel Borimirov também do Levsk Sofya um jogador que também atuou pelo 1860 Munique da Alemanha e que jogou até os quase 40 anos sempre causando polêmicas pelo seu temperamento violento outro meio bastante habilidoso e polêmico era o Jordan Lechitkov que na época jogador do Hamburgo ele foi autor de importantes gols na Copa depois de se aposentar virou empresário dono de hotéis de luxo e foi prefeito da sua cidade natal Silvem o Lechitkov foi prefeito por oito anos época na qual se envolveu em brigas com jornalistas e teve nome associado a casos de corrupção a seleção também tinha o Krasmir Balakov que na época defendia o Sporting de Portugal e depois se transferiu para o Stuttgart onde atuou ao lado do brasileiro Elber hoje o Balakov também é treinador e chegou a comandar a seleção búlgara em um curto período no ataque aquela bulgária tinha o Emil Kostadinov autor dos gols que tiraram a França e classificaram a bulgária para a Copa ele era jogador do Porto na época e depois passou por clubes como La Corunha Bayern de Munique e Fenerbahçe mas sempre com passagens curtas em 97 antes de voltar para o futebol búlgaro ele também teve uma curtíssima passagem pelo Tigres do México e o grande craque do time era Riristo Stoichkov atacante do Barcelona e Astro Internacional o Stoichkov foi o artilheiro daquela Copa com 6 gols empatado com o russo Salenko em 94 ganhou o prêmio Balão de Ouro Balão d'Or da revista France Football que na época era concedido apenas para atletas europeus ele também se tornou técnico após se aposentar comandando a seleção do seu país por 3 anos o Celta de Vigo o Mamelode Sandals da África do Sul e clubes búlgaros como o CSKA Sofia mas como treinador ele nunca obteve grande sucesso outro jogador que vale lembrar que também ele fez gol contra a Argentina na Copa foi o Siracov do Leic Sofia depois ele também teve uma carreira de treinador e dirigente no futebol búlgaro e afinal nessa seleção que tantos jogadores viraram treinadores depois é preciso também lembrar do técnico o grande Dimitar Tenev ex-atleta da seleção búlgara que depois a treinou em três passagens além de ter inúmeras passagens também como treinador do CSKA Sofia essa campanha na Copa de 1994 foi um ponto fora da curva na história da seleção búlgara tirando essa campanha em 94 e duas medalhas olímpicas vai a Bulgária ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos de 1956 e 1968 uma medalha de bronze e outra de prata tirando isso a Bulgária nunca teve mais nada muito relevante no futebol em grandes torneios essa geração do Stoichkov ainda conseguiu outra façanha depois que foi levar a Bulgária para sua primeira Eurocopa em 1996 a Bulgária jogou a Eurocopa mas caiu na primeira fase em um grupo fortíssimo que tinha França Espanha e Romênia e aí em 98 a geração do Stoichkov ainda mas bem envelhecida levou a Bulgária de novo para a Copa do Mundo de 98 mas aí de novo o país caiu em um grupo da morte com Espanha Nigéria e Paraguai e aí não foi páreo empatou com o Paraguai perdeu de 1x0 para a Nigéria e tomou um 6x1 na última rodada para a Espanha a Espanha que também foi eliminada na primeira fase daquela Copa mas teve o gostinho pelo menos de golear a Bulgária e essa é até hoje a última partida da Bulgária em Copas do Mundo esse 6x1 para a Espanha em 1998 e como podem ver em 7 participações em Copa do Mundo a Bulgária só venceu jogos na Copa do Mundo de 1994 é um retrospecto bem complicado e ficamos por aqui é uma grande satisfação relembrar a história dessa seleção búlgara muito carismática Stoichkov Trifon Ivanov conta aí qual que é a sua relação o que você se lembra dessa seleção da Bulgária enfim comenta pra gente o que você acha do momento atual do futebol búlgaro se um dia o futebol búlgaro vai se recuperar comenta também sobre Copa do Mundo qual que é a sua expectativa para a Copa de 2022 e mais do que isso quais outras seleções históricas de Copa que você quer que a gente conte a história aqui no Última Divisão nesse clima de Copa do Mundo a gente recentemente fez um vídeo do Senegal 2002 agora fala outras seleções que te marcaram na história das Copas do Mundo e bom antes de me despedir só deixar aqueles recados pra quem puder gostou do vídeo deixa um like que isso ajuda muito o nosso canal o nosso vídeo a ter mais alcance no YouTube também quem não é inscrito no canal ainda inscreva-se ativa o sininho pra receber notificação e quem quiser siga também a gente nas redes sociais isso é importante a gente está em todas as redes sociais trazendo sempre notícias de futebol alternativo de história do futebol e por fim quem quiser ajudar o nosso projeto além de poder comprar essas belas camisas aqui que está explicado na descrição você também pode ser um colaborador nosso pelo Catarse com uma contribuição mensal você pode ter vários benefícios como participar de um grupo de WhatsApp com a gente escolher temas de vídeo tem também a opção do Pix.au se você quiser fazer só uma doação pontual pra gente toda ajuda é muito bem bem-vinda pro nosso projeto e é isso eu fico por aqui um forte abraço e até a próxima e é isso eu fico por aqui Obrigado.